Olá galera que está ligado no canal Nossas Coisas no YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, se você é novo, se você é nova aqui, seja bem-vindo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like maroto para poder estar ranqueando nossos vídeos. Estamos aqui com o Sr. Arnaldo, mais uma vez pessoal, estamos aqui na casa do Sr. Arnaldo. E nesse vídeo de hoje pessoal, nós vamos tirar o chucalho, é chucalho né, o chucalho dos cachorrinhos pessoal, porque teve uma enxurrada de pessoas com razão, com razão, reclamando, pedindo para tirar o chucalho dos cachorros. Aí eu falei com o Sr. Arnaldo, o Sr. Arnaldo falou que é para saber onde eles estão à noite, porque como é muito escuro aqui, vocês viram o vídeo aqui que eu postei da escuridão à noite? Vocês viram né, aqui é escuro pessoal, aqui não se vê nada, já que não tem energia. Aí eu falei para o Sr. Arnaldo, Sr. Arnaldo, tira o chucalhinho dos cachorros, senão eles vão ficar loucos, Sr. Arnaldo. Sr. Arnaldo já tirou pessoal, olha. Sr. Arnaldo, a última que falta é essa daqui né, Sr. Arnaldo? É. Cadê ela? Aí ó. Tira aí Sr. Arnaldo, para nós ver aí ó. Sr. Arnaldo vai tirar aí o chucalhozinho ó. Tem um vídeozinho curtinho pessoal, mostrando para vocês que... que o chucalho, o chucalho dos cachorros foram tirados. Chucalho tirado, Sr. Arnaldo? O cachorro não... Sr. Arnaldo, quem nós colocava chucalho era em ovelha, em cabra, em vaca. Aí o Sr. coloca em cachorro, aí o povo estranhou. O povo falou, Sr. Arnaldo, que os cachorros iam ficar loucos, Sr. Arnaldo, com esse chucalho. Então o povo estava pedindo, e nós tiramos. Vamos mostrar para vocês aqui, os outros aqui ó. Todos sem chucalho. Estão todos sem chucalho, não é isso Sr. Arnaldo? É. Tirou o chucalhozinho deles. Sr. Arnaldo tirou o chucalho deles aí pessoal, percebe aí ó. Que não tem mais barulho. Deixa ele, Sr. Arnaldo, deixa ele brincando. Ele está brincando aqui pessoal, olha. Olha o outro que estava com chucalho aqui, era esse aqui ó. Ele está brincando aqui que a minha calça quer rasgar pessoal, olha. O outro é esse maior aqui ó, que estava com chucalho também ó. Percebe que não tem mais chucalho? O chucalho que está lá em cima é das ovelhas pessoal, olha. Tem um barulho de chucalho lá em cima. Tem um barulho de chucalho lá em cima pessoal, mas é das ovelhas. Vou falar para a Dona Marta aqui, perguntar para ela. Dona Marta, boa tarde. E o chucalho dos cachorros, foram tirados? Foi. Tirou todos? Foi. O pessoal pediu né? É. O pessoal pediu, o Sr. Arnaldo atendeu. Foi. Agora eles não estão perturbados mais não né? Ah não. O pessoal falou que eles iam ficar perturbados, é verdade? É. De tanto aquele negócio, até lengo, 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 lengo. Não era só mais? É, fica doido. Fica doido, não fica? É. Então pessoal, chucalho tirado aqui ó. Vou mostrar ele aqui para vocês aqui ó. Tudo brincando, barriga cheia. Como diz o velho ditado, barriga cheia e pé no mundo pessoal. Mas nesse caso aqui, barriga cheia e tudo de boa por aqui ó. Esse daqui é aquele maior. Tá de boa aqui pessoal. E a mais que recuperou foi a fêmea aqui. Sabe aquela grande? Olha ela aqui ó. Essa aqui ó, como que tá a gordinha. Tava tão magra né? Tava só o osso né? E agora? Agora. Só sombra e água fresca né Dona Marca. Tá diferente? Olha lá. Olha que chique da casinha dela. Fica pra cá filha. Fica. Aí ó. Sem chucalho pessoal. Gorda. Barriga cheia. Livre. Tem espaço. Ah, ele falou? Ele não conheceu ela não. E foi? Eu devia estar lá na porteira lá do conto. Aí pessoal, brincando. Espaço pra correr ó. Aí ó, tudo correndo aí ó. Olha lá, olha lá. Fala diferente. Todos correndo aí ó. Derrubou o outro lá. Espaço pra correr. Barriga cheia e água fresca né Senhora? Agora ela é mole pra cair. É mole Senhora? Pra cair? Ela caiu. É mole né? Então é isso aí pessoal. Mostrando pra vocês aqui nesse vídeo bem curtinho pessoal. Bem rapidinho. Que o chucalho. O chucalho dos cachorros foram tirados. Né isso Arnaldo? É isso aí. Tirou de todos? Tirou de todos. Tirou não tirou? Tirou. Tirou de todos pessoal. Então fala aí. Tirei. Tirou dos dois que tinham. Tirou dos dois. Era dois que tinham. Tirou dos dois. Tirou dos dois. Foi. E a Senhora tá fazendo o que aí Dona Marta? Cigarrinho. Um cigarrinho? Sim. Do fumarapiraca? É. Fumo do cavalinho. É do cavalinho. Mostra o fumo aí do cavalinho pro pessoal Dona Marta. Cavalinho. Ó pessoal. Fumo do cavalinho ó. Eita. Dona Marta fuma. Achei que não fumava não. É isso aí pessoal. É um videozinho curtinho pra mostrar pra vocês que o chocalho dos cachorros foram tirados. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.